O capítulo 19 do livro de Mateus está dividido em três sessões. O divórcio, a bênção às crianças e o jovem rico e o perigo das riquezas. Jesus deixa a Galiléia pela última vez e parte para a Judéia. Durante esse percurso, ele passa pela Pereia, uma região com uma população relativamente grande de judeus. Após realizar muitas curas, é abordado pelos fariseus sobre o divórcio. Embora alguns, como os seguidores da escola de Hillel, concordassem que havia vários motivos legítimos para o divórcio, Jesus contesta essa visão, expressando o plano original de Deus para o matrimônio. Ele afirma que o Criador fez homem e mulher para se unirem, tornando-se uma só carne, evidenciando a natureza íntima e profunda da união matrimonial. Assim, apesar dos desafios da vida conjugal, a única razão aceitável perante Deus para o divórcio é a infidelidade conjugal. Por dispor de liberdade, o ser humano pode romper o matrimônio por qualquer outro motivo, mas tal ação não altera o ideal divino para a vida conjugal, nem torna a atitude correta. Em seguida, é descrito o momento em que Jesus abençoa as crianças. Algumas mães levam seus filhos até Ele, seguindo o costume judaico de apresentar os filhos aos rabinos. Mesmo em uma sociedade que pouco valorizava mulheres e crianças, a postura do Senhor Jesus foi demonstrar amor, afeto e aceitação, evidenciando que elas têm um lugar especial no reino dos céus. Ao assim fazer, deixou-nos o exemplo para que sejamos condutos de bênção na vida dos pequeninos, guiando-os no caminho da salvação. A atitude de Jesus despertou a atenção de um jovem que o observava. Sem mais demora, ele corre ao encontro de Cristo e então pergunta, Mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Infelizmente, muitos acreditam que precisam fazer algo para merecer a salvação, mas a vida eterna não é algo a ser conquistado. A Bíblia nos ensina que a salvação é um dom de Deus, não é por obras, diz Efésios 2,9, para que ninguém se glorie. O que faltava àquele jovem, e a muitos hoje, é entender que o objetivo da vida cristã não é ser bom, mas viver com Jesus. Isso implica em segui-lo e abrir mão de uma vida pautada em si mesmo, para viver uma vida centrada sempre em Jesus Cristo. O desafio de hoje para você e para mim, é que vivamos o ideal de Deus, que vivamos centrados em Jesus. Amém.